Do livro Vozes do Grande Além, Episcofonia de Francisco Cândido Xavier Consciência Meus amigos, nosso Enio, prestimoso, calmo e atento, Recordou com brilhantismo a lei do renascimento. Temos nós muitos irmãos guardando o minguado siso Que esperam voar do mundo a glória do paraíso. E gritam que a pele humana é cárcere deprimente, Arrastando-se escorados à revolta permanente. Contudo, no exame claro de nossa conversação, De certo, o problema exige carinho e meditação. Eu também fui muito forte na terra de minha gente, Mas na terra da verdade, muita coisa é diferente. Dizia, não torno a carne, abomina esta peneira, Mas a morte me ensinou a pensar de outra maneira. Renascer e renovar são cursos de elevação. Em razão disso, nós temos a lei da reencarnação. Alma agarrada no mundo, sofre do sangue o label. Quem renuncia a si mesmo, acende ao fulgor do céu. Subir a glória solar, ou descer a sombra atroz, Depende muito do espelho que temos dentro de nós. Por isso, trazemos hoje, com gratidão a Jesus, Alguém que nos falará sobre esse espelho de luz. José Xavier Deus me ensina a serem, Obrigado.